Conforto no Salmo 23 Hoje quero compartilhar com vocês um trecho da Bíblia que traz uma mensagem de esperança e conforto para nossas vidas. O salmista Davi escreveu no Salmo 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça. O meu cálice transborda bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essas palavras nos lembram que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, podemos encontrar paz e segurança em Deus. Ele nos guiará por caminhos certos e nos protegerá de todo o mal. Ele suprirá todas as nossas necessidades e nos dará coragem e força para superar qualquer desafio. Que devemos sempre lembrar essas palavras poderosas e confiar em Deus, em todas as áreas de nossas vidas. Que Ele seja o nosso pastor e nós sejamos as suas ovelhas, seguindo-o com todo o nosso coração. Se vocês gostaram dessa mensagem, por favor, compartilhem esse vídeo. E que Deus nos abençoe.